Encontrei um pedaço Na avenida de camisa amarela Cantando a Flores Bela A Flores Bela Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia Exibiu-me um sorriso de ironia Que desapareceu no turbilhão da galeria Não estava nada bom o meu pedaço Na verdade estava bem mamado O peixe um bado atravessado Foi por aí cambaleando Se acabando no cordão Com o recu-reco na mão Mas tarde encontrei um café Zurrapa do arco da lava Fuleando de raça Bebendo o quinto copo de cachaça Voltou às sete horas da manhã Mas só na quarta-feira Cantando a jardineira A jardineira Me pediu ainda às onze um copo d'água com bicarbonato O meu pedaço estava ruim de fato Pois caiu na cama e não tirou nenhum sapato Rancou uma semana Despertou mal-humorado Quis brigar comigo Que perigo, mas não ligo O meu pedaço me domina Me fascina Ele é o tal Por isso não leva mal Pegou a camisa Camisa Amarela e botou fogo nela Gosto dele assim Passou a brincadeira E ele é pra mim Amarela e botou fogo nela